E aí Pena que eu acho tão triste bater na sua, meu Deus Duto, só desse cara, pelo amor de Deus Mais? Tinha tudo, tinha tudo pra usar Eu to medo, cara Vai tomando um curitiato aí, velho Vai tomando tudo Tinha tudo pra dar certo Dá rende, dá rende aí, não tem como Não, não, aqui é rende o quê? Tá maluco? Já rende, já é maluco Vai tomando